Aquele dia o gaderno caiu em mim Essa foi a primeira vez que o Shinigami apareceu Me procurou por causa do meu QI E disse que a partir de agora eu tenho o poder de um Deus Esse poder era do QI, era assim que ele matava Seus seitos estão na história e dentro da sala de aula O conselheiro, um Deus quanto dó A sua soma é pro seu pior assassino do mundo Se eu fizesse igual, o que o QI fez eu ia acabar mal A tecnologia que temos hoje em dia ia ser descoberto por bem ou por mal Mesmo assim eu sei que Light ia dar um jeito Um aluno brilhante que nunca teve defeito E o que só me dê dois anos, que eu vou voltar com o plano perfeito É só bota esse cara no na minha mão E vou te mostrar o que é revolução E o que deixa que eu mostro como se faz O leilão vai começar então Quer me esquenta e quer me paga mais O que eu só quero lucrar Diferente do lote eu não vou errar Sobra já atenção que usa esses lugares Nem mesmo eu será capaz de me encontrar Fora do radar E que irá Em dois anos recuperei As minhas memórias como eu planejei E como prometi já sei o que fazer O Def Noite eu vou vender O plano é simples pega a placa e aparece na TV A não ser que o poder do QI está no leilão pra valer Agora que o lance começar a aparecer Eu só preciso sentar pra ver o que vai acontecer Estou em um ar Apareceram duzentos bilhões Estou em um ar Suja é uma guerra entre nações Estou em um mês Já chega de dolanço, não estou indo Botei no mídia os representantes dos seus países Olha que saco A China e os Estados Unidos Estão brincando comigo Só quero que Deus lance o ponto final Não finge o que quer ter a arma pro país mundial Ele está vendido Divide e deposite o dinheiro igualmente No banco e outro suba No banco e outro suba Estados Unidos Estudar é quase um quadrilhão de ienes Então L me procura Mas cê não vai me achar não importa São milhões de contas do que fora agora Pela primeira vez trabalhando como L Eu assumo a derrota E o que o plano chega na fase final Pegue o caderno, renuncio e deixe o claro Apague minhas memórias e prometa que não volta Pois eu quero viver bem se preocupado Você pensa muito do garoto E a primeira vez que eu sou um elice acaba amor Mas eu fiz o Shinny Camis Me chamou De uma nova regra Dicionou Do ser humano que vem do caderno Morrerá sem te tocar no dinheiro Sei me avisá-lo, mas cê deixou claro Pra não procurá-lo, então não tem jeito É só botar esse caderno na minha mão E vou te mostrar o que é revolução E o que deixa a cama foi como se faz O neró vai começar, então Quer me escape, quer me paga mais Eu só quero lucrar Perente do lote eu não vou errar Só preja atenção que usa esses lugares Nem mesmo eu será capaz De me encontrar Fora do radar Pelo visto nenhuma não consegue usar esse caderno por mais tempo Que esse garoto Porém pela sua mente eu coloco O seu nome no topo Abaixo de light Mais acima de todos